Com convidados de quem são, Adriana? Pois é, mas eu quero primeiro o bom dia também do querido Fábio Almeida. Tudo bem, Fábio? Bom dia! Este é o Cultura Mundo. A cada dia, uma partícula da cultura do mundo. Hoje temos surpresas. Fiquem ligados. É, isso mesmo. E surpresas porque certamente são pessoas queridíssimas da sociedade brasileira que dão o seu contributo para o enriquecimento, principalmente aqui do Estado de São Paulo. E eu conto hoje com o querido amigo Antônio Neyami, que é o vice-presidente do Clube Homes, que foi uma das solenidades mais emocionantes que eu já assisti na minha vida, da transmissão de posse para o nosso querido também Ricardo. Mas imaginem uma plateia levantando, batendo palmas e muitos até chorando pela saída do querido amigo, mas que certamente desejando a você sempre muito sucesso e muita saúde. Eu fico muito feliz de contar com você já no segundo dia da nossa programação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia ao ouvinte. Bom dia, amiga. Fábio, Fábio, Adriana, nossa querida amiga. Realmente, eu fiquei quatro anos como presidente do Clube Homes e transmitimos o cargo agora no dia 2 para o Ricardo Jamil Ajage, que já era vice-presidente administrativo. E na nossa cerimônia de posse, com o salão lotado, com mais de 500 pessoas, eu tive grande emoção de ser muito aplaudido. E isso me trouxe, me aumentou, não só me deu a certeza de que nós cumprimos com o nosso dever estatutário e regimental, como também a certeza de que, como posso também afirmar, que o Ricardo Jamil Ajage vai continuar nesse trabalho que o clube vem desenvolvendo e com certeza o clube vai ganhar muito com ele. E também dizer que eu estou, continuo colaborando na diretoria e fiquei como vice-presidente administrativo. E certamente você poderá contar sempre com a nossa programação para todos os eventos culturais que são de uma qualidade e de uma expressão tão forte também para todos nós aqui. Nós estamos na Paulista, vocês com um prédio belíssimo na Avenida Paulista. Quem de São Paulo e do Brasil não reconhece o papel cultural dessa avenida. Então, quem também está nos ouvindo e não teve a oportunidade ainda de conhecer o Clube Homes, tem que comparecer porque tem coisas maravilhosas por lá. E nós também recebemos agora o padre da Igreja Ortodoxa, Dimitrios Atarian. Bom dia, muitíssimo obrigada. Bem-vinda a nossa equipe. É, muito obrigada. E é com muita emoção que hoje a gente, no segundo dia já da nossa programação, recebemos, por conta da sua presença, uma bênção aqui nos nossos estúdios. Bom dia. Eu que agradeço o convite. E só gostaria de salientar que eu era um dos que aplaudia... Ah, sem dúvida. O nosso querido Daniel, no dia da transmissão da pós. Fiquei muito contente também de estar no Clube. E só gostaria de dizer aos nossos ouvintes que hoje, nessa caminhada que vamos fazer, dentro de pouco, eu acredito que eles poderão conhecer um pouco mais, não só da cultura religiosa oriental, mas também um pouco da presença ortodoxa aqui no Brasil. Pouco conhecida, mas de grande expressão. Ah, sem dúvida. O início dessa vinda desses movimentos religiosos para o Brasil, da igreja, ele tem início em que momento? Veja, em princípio, se nós pensarmos em mundo ortodoxo, nós vamos pensar numa amalgama de comunidades. Não vamos falar de uma única comunidade, porque nós tivemos uma imigração gigantesca no Brasil. Eu digo a partir do século XIX, segunda metade do século XIX, não estou falando de portugueses que vieram antes, lógico. Eu estou falando da grande imigração, depois quase do término da escravidão, que foi necessário para que o Brasil se promovesse na sua liberdade escravocrata. Agora, muitas dessas comunidades começaram a vir, e muitas delas eram de oriundos países ortodoxos. A nossa foi massiva. Por quê? Porque o imperador Dom Pedro II, na segunda metade do século XIX, ele foi, na sua viagem até o Oriente Médio, foi visitar Israel, Egito, Líbano, e fez uma proposta de imigração legalizada, ou seja, aquela imigração que você constitui. Olha, eu quero esse povo e esse povo tem que vir para o meu país. Então, mais ou menos isso se deu no final do século XIX, e a comunidade sírio-libanesa imigrou em peso. Mas qual comunidade? Era a comunidade cristã. O islâmico pouco saía do seu espaço, principalmente porque eles tinham uma posição econômico-social muito melhor do que o cristão na época. Havia umas perseguições do Império Otomano, etc., que governava toda aquela região. Então, a grande imigração sírio-libanesa se deu massivamente de cristãos. Entre eles, católicos romanos de rito oriental, chamados maronitas, meuquitas, e, na sua maioria, muitos oriundos da igreja ortodoxa, do patriarcado ao qual eu pertenço, que é o patriarcado de Antioquia. Depois a gente vai falar um pouco sobre a diferença dos patriarcados. Então, essa imigração foi massiva, tanto que nós temos milhões de descendentes de sírios e libaneses aqui no Brasil, que eu acho que também, fora do Líbano, é uma das maiores colônias de libaneses, e fora da Síria também nós temos aqui. Então, essa gente veio, num princípio, sem a igreja. Mas a igreja ortodoxa, sendo mãe e mestra de uma cultura, que é a cultura bizantina, e especificamente bizantina-árabe, ela precisava acompanhar esta imigração, para não deixar os seus filhos sem a parte religiosa. Então, aí se pensa, primordialmente, de que nós devemos não fazer missão. Nós viemos essencialmente com os imigrantes, e não para fazer missão. Não era uma catequese ortodoxa para converter o público local. E sim, um acompanhamento espiritual e cultural da igreja a esses imigrantes. Portanto, os primeiros padres que vieram, vieram no final do século XIX. E já no início do século XX, nós temos uma igreja histórica, ali na Conselheiro Basílio Jafé, que é uma travessinha da 25 de março, ali na continuação da ladeira Porto Geral, nós temos uma pequena igreja, chamada Igreja de Nossa Senhora. Aquela igreja foi feita em 1902, que é o início da sua construção. Então, para uma igreja estar já ali em 1902, significa que os padres começaram a vir alguns anos antes para promover aquela construção, fazer um conselho que pudesse dar aporte financeiro e econômico para a construção da igreja. O sino desta igreja, que não tem mais o campanário, devido a outras construções que fizeram-se em cima, se encontra lá na nossa igreja. E lá está escrito que foi uma doação da comunidade sírio aqui no Brasil. E o feitio do sino data de 1904. Então, a igreja, ela começa em 1902 e em 1904 ela já está pronta, porque senão não conseguiriam colocar o sino no campanário. E, padre, eu estou vendo nas entrelinhas do seu depoimento, da sua construção dessa história, que há muitos detalhes artísticos, culturais, que a construção da igreja, a vinda desse grupo todo, antes da presença instituída da religião. Qual foi a herança? Quais eram, quais foram os destaques artísticos, poéticos, literários, que a gente pode, e arquitetônicos, que a gente pode encontrar na cidade de São Paulo, como herança desse período, dessa primeira fase da... Bom, eu não diria só na cidade de São Paulo, né? Porque o árabe, a gente diz que é como graminha, né? Está em todos os lugares. Tem pelos árabes do sul ao norte, do Iapoque e do Xui. Então, é uma comunidade que veio, veio para ficar e veio para aportar a sua cultura. Eu não digo só a cultura bizantina, que era da parte cristã, árabe, mas eu diria também o mesmo islâmico. Nós temos aportes na língua, na cultura, na culinária. Culinária, quem que não conhece um charutinho, quem que não conhece um quibe, uma esferra? Então, o que os árabes trouxeram, eu não vou nem falar só em cristianismo, mas o que os árabes, enquanto cultura, trouxeram para o Brasil, foi uma coisa que não é passageira, ela veio para ficar. as palavras que nós temos na língua portuguesa, oriundas do árabe, que vem desde a invasão árabe, já na Península Ibérica, vieram com os primeiros colonizadores e depois foram acrescidas de muitas outras palavras que estão no vocabulário da língua portuguesa. Depois... Cita algumas para nós. Geralmente as palavras que começam em al. Alfaiate. Alface. Alface. Almeida, que é meu nome. Ah, você queria falar sobre você. Como é de fato?